Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Luiz Alberto. Oi, eu sou a Elane, tudo bem? Nós estamos aqui para falar do professor Elton Schneider. E da Easy English. Muito bom, muito bom. Estamos aqui para falar sobre o nosso contato com a Easy, que está sendo super, super especial. Para mim é excepcional, está sendo tudo muito novo, já tive contato com o inglês, me frustrei demais, achei que estava aprendendo, depois eu vi que não era nada daquilo que eu estava achando, já passei em várias escolas, não gostei, decepcionei demais. Quando eu cheguei na Easy e vi o método de ensino do Elton, eu apaixonei. Em dois meses de ensino, eu já aprendi coisas que em cinco anos eu não conseguia aprender. E eu não sabia de nada, não gostava de nada disso de inglês. E lá eu aprendi a gostar, me aprofundei mais, eu quero aprender mais, eu coloquei isso como meta, como foco na minha vida. Lá para mim está sendo algo diferenciado, de todos os lugares que eu já ouvi falar. Eu curti, compartilho e espero que vocês também venham a conhecer, venham a saber do trabalho do Elton, que está sendo muito, muito bom. Ele é um professor estrangeiro, já trabalhou muito tempo nos Estados Unidos, ele é da África do Sul, o inglês dele, a pronúncia dele é uma coisa assim, de outro mundo. Se eu fosse vocês, eu vinha conferir, porque a nossa experiência está sendo assim, ótima, estamos gostando demais e super indicamos. Então, venha para a Inzy English. Vem para cá.